Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje é terça-feira, vou gravar o Diário da Dieta. Eu postei um vídeo falando que não ia dar pra gravar mais vídeos, mas eu troquei de celular. Esse daqui é o J7 do William, que é a câmera um pouco mais melhor. Aí ele deixou eu ficar com esse, porque ele não usa muito, né? Então como eu uso pra gravar, esse daqui tem a câmera um pouco mais melhor. Então eu vou gravar o vídeo pra vocês. Até porque, gente, é muito difícil ficar sem gravar. Mas eu só vou gravar o Diário da Dieta, tá? Pra não ficar gravando vlog, que é mais detalhado, né? Então eu vou gravar o Diário da Dieta pra vocês. Pelo menos eu não fico sem gravar, porque é muito ruim. E também, gente, falta 44 dólares pra eu conseguir receber do YouTube. Então eu quero também continuar gravando, porque já ajuda eu pagar o celular, eu comprar... Enfim, não sei, já ajuda pra alguma coisa. Então é isso, tá bom? Deixa seu like, assiste todos os anúncios, o vídeo inteiro pra me ajudar. E também, gente, mas eu nem sei como que faz pra receber. Se não tem ponta no banco, eu não sei o que tem que fazer. Mas enfim, eu quero conseguir esses 44 dólares também. Pra poder ajudar a pagar o celular, enfim, né? Já ajuda muito. Mas então é isso, vou tomar café e vou gravar pra vocês, tá bom? Gente, vou fazer esse chá aqui, ó, de maçã e canela. Ele é bem gostoso. E vou adoçar com o adoçante aqui. Então, gente, no café da manhã só vai ser um chazinho mesmo. Hora do almoço, gente. Agora são 1h12. Tô almoçando até a tarde, não tava com muita fome, não. Na verdade, eu não tô com muita fome hoje, gente. Aí eu só fritei um hambúrguer, porque hoje eu fiz frango. Eu não gosto muito, sabe? Aí quatro colheres de arroz, duas de feijão. Vou fazer nem uma saladinha que não tem nada assim fácil, sabe? Eu tenho abobrinha, outras coisas pra fazer. Mas como eu não tô com muita fome, só pra não ficar sem comer mesmo, né? Vou comer aqui o básico. Então, gente, no café da tarde eu vou comer um pão. E aqui é suco de laranja. Aí pode ser que depois eu como alguma fruta, alguma coisinha mais tarde. Daí eu mostro pra vocês. Agora, gente, são 5 e pouquinho. Eu vou tomar a tererê. Aí eu vou fazer o suco fit. Eu acho que vai ficar gostoso, porque é de maracujá. E o tererê é de maracujá e menta. Acho que vai ficar uma delícia, hein? Aí eu vou fazer já o litro aqui desse suco pra mim tomar, né? Gente, é muito bom o suquinho fit. Eu super recomendo pra vocês, tá? Não parece. Parece ser os normal. É muito gostoso. Então eu vou preparar aqui pra tomar. Música Prontinho. Agora eu vou tomar uns 2, 3 copos por aí. Vou experimentar pra ver se ficou bom. Ficou bem gostoso, gente. Uma delícia. É, o suco é de maracujá, mas só com o de uva. Acho que fica mais gostoso ainda. Mas é melhor que água. Eu tava tomando só com água, então eu quase não tava tomando. Aí agora eu compro o suco fit pra tomar com o suco. Boa noite, meus amores. Eu tô fazendo a janta. Uma carne moída, né? Que na verdade eu vou fazer com tapioca. Então essa vai ser a janta de hoje. Tô terminando ali de fazer. Eu vou mostrar pra vocês a tapioca que eu vou usar. Eu vou usar essa daqui da Zaeli, gente. Ela é bem gostosa. Ela vem umedecida, ó. Livre de glúten. Pronta em 3 minutos. Bem gostosa. Então eu vou esperar a carne moída fazer. Daí eu vou colocar um pouquinho de maionese. Milho, ervilha. E queijo. Isso aqui eu vou colocar. Então minha janta vai ser a tapioca com carne moída, ó. Queijo, passei maionese. E agora são 8h21. E já vou encerrar o vídeo aqui, gente. Porque mostrando assim com a câmera de trás fica melhor, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou curte que eu gravei mais assim o essencial mesmo. Pra vocês e a alimentação do dia. Um beijo e até amanhã.